Mas eles, em todos os erros nossos, aproveitaram isso que faltou em nós, não aproveitamos. A gente se decepciona porque corre, 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 e quando não dá certo, não adianta, era para ele ser campeão. Parabenizo porque o baita campeonato que eles fizeram, não vou desmerecer porque eles mereceram ficar campeão. Nosso time hoje veio proposto a fazer um bom jogo, mas não deu nada certo, então parabéns a eles que ficaram campeão. Legal, jogador Lucas então da equipe... Com certeza foi uma festa, né, infelizmente perdemos o jogo, acho que 6x0, 1x0, pouco importava, o time se atirou. O time se atirou para tentar, infelizmente erramos em coisa básica, né. Era que nem nós estávamos conversando hoje de tarde, quem fizesse o primeiro gol tinha uma grande chance de ganhar. Infelizmente eles marcaram o primeiro, nós tivemos a oportunidade no primeiro tempo de fazer, não conseguimos. E no comecinho do segundo tempo, uma bola que nós salemos, que nós tínhamos que acompanhar. A bola entrou no Cleitinho, ninguém acompanhou o cara e o cara pegou um lindo chute no pé da trave, um baita gol. É só dar os parabéns a ele, parabéns ao nosso torcido aí que veio e apoiou até o final. É, galera, a nossa equipe está da Rádio Cidade FM, dos Polos do Jacuí, juntamente com os piados do Chile e tal. O Nils Chile escolheu você como mortinho, claro, aquele jogador que cedoou do começo ao fim, né, para buscar o placar. Cedoou também uma caneca aqui, tá, da LK Sublimações. Se você tem um corde de cabelo grato, está nos piados do Chile, pode ir lá, tá. Guarda com carinho essa caneca para você lembrar da final, se for mortinho, claro, no jogo de hoje. Ah, obrigado aí, obrigado pelo prêmio, mas... Infelizmente não veio o título, a gente cedoou bastante. E é isso aí, valeu, valeu, valeu. Obrigado, jogador Ego Leitão.